Brabá Atenção para não abrir demais os braços, nem levá-los muito para frente, nem encostados na perna. Primeira posição, na altura do seu umbigo, bem à frente do umbigo. Segunda posição, não deixe os cotovelos caídos. E nem alongue muito os braços. O braço tem que estar redondinho. Terceira posição, com o braço esquerdo. Terceira posição, com o braço direito. Quarta posição, com o braço direito. Quarta posição, com o braço esquerdo. Quinta posição, cuidado, não deixe que os braços caiam demais para trás ou muito à frente. Devem ser acima da cabeça. Primeira posição de pés. Segunda posição de pés. Terceira posição de pés. Quarta posição de pés. Quinta posição de pés. E sexta posição de pés. E sexta posição de pés. Primeira posição de pés. Segunda posição de pés. Segunda posição de pés. Segunda posição de pés. Terceira posição de pés. Quarta posição de pés. Quinta posição de pés. E sexta posição de pés. Segunda posição de pés. Segunda posição de pés. Obrigado.